Bom dia piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre o nosso décimo dia como motorista Uber Que dia foi esse? Foi sexta-feira santa Então, nessa sexta-feira, ontem, eu saí depois do almoço, eram duas horas da tarde e fiquei até umas dez horas da noite na rua Mais ou menos oito horinhas aí online trabalhando Quanto eu ganhei? Eu ganhei R$144,40 pela Uber e ganhei R$43,96 pela 99 Pop Quanto isso totaliza? R$188,36 Então, oito horinhas, Uber e Pop, R$188,36 Como é que foi? Foi um dia relativamente tranquilo, não me estressei muito Estava num lugar meio ruim, liguei a Pop Chamou no nome de uma mulher, liguei pra ela Ela falou, ah, tô aqui te esperando Fui lá ver Mas o... O carro era pro irmão dela E ele estava bem bêbado Então, ele entrou aqui, começamos a trocar ideia Conversamos um pouco, tal Ele falou sobre a vida dele, não sei o que E depois que ele saiu do meu carro Eu achei no chão Quando eu fui buscar a próxima passageira Eu geralmente dou uma olhadinha Eu achei um Calton Quase cheio Deve ter uns 18 cigarros aqui Então, quase certeza que foi esse cara bebão Que derrubou dentro do meu carro Aliás, eu tenho certeza Porque antes eu olhei E depois tinha Ele sentou aqui na frente Estava caído no tapete E esse cara A irmã dele chamou no voucher No cartão do 99 Pop E quando a gente chegou Ele queria me pagar de volta Ele falou, não, eu tenho que te pagar Tenho que te pagar Quanto que deu E a Pop aparece Ao contrário do Uber Eu falei, ó, deu 17 reais Mas Já está pago Foi pago no cartão de crédito Aí ele falou, mas quem pagou? Eu falei, cara Quem pediu pra você, pagou Ah, não tenho que te pagar de volta? Eu falei, não, não Já me pagaram Só você descer do meu carro Tá ligado? Aí ele desceu Agradeceu E tal Não sei nem se ele vai lembrar Onde perdeu o cigarro No estado que ele estava Mas Não sei se ele vai reportar Mas em qualquer coisa Eu ganhei um Ontem eu ganhei o pão Hoje eu ganhei o cigarro Quer dizer, antes de ontem eu ganhei o pão Ontem eu ganhei o cigarro Ah Hoje eu poderia ganhar Sei lá Uma caixa de cerveja Seria interessante Beleza, pesada? Esse foi aí o décimo dia Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau